Oi gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um vlog, que eu amo fazer vlog, gente. Então, já deixa bastante like, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá perdendo tempo, tá bom? Pra assistir os vídeos que vai sair aqui no canal. Gente, a Yasmin tá uma benção de Deus. Né, Yasmin? Eu tenho uma benção, gente. Eu sou muito abençoada. E ela acordou agora há pouco tempo. Ela deu só um cochilinho, gente. Aqui na manhã ela não dorme muito. E eu tô com a mesma roupa no vídeo anterior, por causa que é o mesmo dia, tá, gente? Hoje é aniversário da minha mãe e eu vim aqui nela. Tá se zangando. Gente, aí pra merenda da tarde, vou merendar agora. Aí eu vou esquentar esses salgadinhos aqui, que foi da festinha do Pedro de ontem. Aí sobrou, aí eu vou agora esquentar pra gente comer. É uma delícia esse salgadinho aqui, ó. Olha, gente, essas roupas que tava lá na minha mãe, que eu estendi lá. Porque aqui em casa não tem quintal, aí eu estendi a roupa lá. Aí eu vou drobar agora. E aí daqui a pouco... A gente vai lá no mercantil agora, gente. Vou comprar umas frutinhas pra Yasmin. Bora vissar! Vamos lá! Hoje é o sorteio do tapete da minha mãe Ela fez sorteio no Instagram Chique de doer aqui a mamãe A vovó há 46 anos nos corpos O juiz nos pega É o sorteio dos tapetes Igual aquele meu lá da minha cozinha Só que é pink São lindos Conjunto com três tapetes Ela tá no ao vivo aqui no Instagram Pra fazer sorteio E a Yasmin está que eu amo Ben-se de Deus Só querem fazer crochê com a mãe Só no shadow, but felt a glow A warmth inside me, it kept me afloat But like heaven, I found my bones Gave me comfort when I feel alone Now you're gone, I'm alone Guess it's signs you get better Through the pain, I will go alone If I fall, break my bones I will scream even louder Cause I'm not dying alone I lost my best friend to 23 She left her body And hovered above me Pessoal, já cheguei em casa Aí eu já tomei banho Já banhei a Yasmin Já dei banho no Pedro também Aí a Yasmin tá aqui sentadinha O Pedro tá ali assistindo E eu vou mostrar o que eu comprei lá no Mercantil pra vocês, tá bom? Foi só algumas coisinhas Bem pouquinha mesmo E porque eu ainda vou comprar as coisas de grande, né? Fazer compra grande Então eu comprei só um pouquinho a coisa hoje Vou mostrar pra vocês E a Yasmin tá aqui Cadê? 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 Tá aqui, mamãe Sei lá, dá no tripé, gente Aí tá sem a capinha Aí eu faço mal gambiado Se vocês verem Coloco uma meia em volta No meio da Yasmin E coloco um pré pra segurar Uma com média Só se vocês vêm Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei Ó, gente Eu comprei aqui as frutas da Yasmin Comprei Ela tá comendo por enquanto Só maçã e mamão Eu comprei Cinco maçãs e um mamão Aí comprei esses dananizinhos Que eu peço que eles gostam Comprei dois de ameixa E um de morango Aí eu comprei o mucilão dela Ela toma esse aqui Multicereais Comprei queijo e mussarela, gente Que eu vou ver se eu consigo fazer hoje Aqueles pãozinhos de queijo caseiro Aí também comprei Esse amacete aqui, Downy Que é muito cheiroso E comprei esse sifre cremoso aqui Pra me testar Pra limpar o fogão Aí que eu já vou falar que ele é bom Aí eu vou limpar o fogão com ele amanhã Pra testar Aí eu já higienizei, né? As coisas Aí esse aqui deu Total 47,63 centavos Agora eu vou guardar Ó, gente Eu vou fazer um pãozinho de queijo caseiro Aí só precisa de coma, né? Queijo Eu uso queijo mussarela mesmo E um creme de leite Aí eu vou misturando aqui, né? Até dar o pão Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que fica A forma queijo A forma queijo A forma queijo They said Don't fall Don't forget all the things You've been told You've been told Don't blink Don't run Don't turn left Don't turn right Or look straight at the side My mind's gonna suck Cause I'm trying to fight it Get in these voices And sad to stay quiet Come to the place Where all this began To start again Oh, you won't see the light Until the dawn breaks No Till it's all said and done You won't know what it takes Gotta make a wrong turn And turn around Gotta fall fast To pick yourself up Up the ground Until you get lost You'll never be found And you can't start again Until you break down Break down Until you break down They said Be me Look beneath the bed Before you go to sleep Keep up Oh, guys Quando a massa Tiver assim Soltando da mão Ela não tá mais grudando Tá mais grudando na minha mão Tá vendo Ficou a massa bem Bem macia Mas ela não gruda Quando tiver assim É porque já tá bom Pra fazer As bolinhas Aí você vai colocando O creme de lente Conforme o tanto de De goma que você colocou Aí você vai vendo Né E vai dando ponto Aí quando tiver assim Soltando da mão Porque já tá pronto Aí eu vou fazer agora As bolinhas Soltando da mão Olha gente, eu fiz a mangal da Yasmin, aí a massa que ela toma é essa daqui, da Nuciloma Multicereais, com nastogênio, né, que tem até um vídeo aqui. Só que eu tô fazendo diferente agora, gente, ela toma 150 só, porque ela começou a tomar agora e ela toma só esse tantinho. Então aí, eu faço assim, eu coloco 4 conchinhas dessa, do Muciloma, coloco essa conchinha aqui que vem no nastogênio, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coloco 4 conchinhas dessas de Muciloma e 5 de nastogênio. Aí ele fica bem rarinho, gente, mas ela gosta muito. E depois que eu tô dando a ela assim, porque ela não queria, gente, mais só nastogênio, ela não queria mais, ela não joou. Aí eu misturando com a massa, ela gosta muito. Aí eu tô dando, eu notei que quando eu tô dando a noite a ela, ela só mama uma vez. E quando eu não dou, gente, ela mama instante, instante, aí eu acordo mortinha. Então a sensação aqui é que eu fico mais cansada. Aí agora ela, quando ela toma o mingau, aí ela acorda lá pra volta de 4 horas, 5 horas da manhã pra mamar. Aí eu descanso mais. Aí é desse jeito, depois eu mostro bem direitinho como que eu faço. Ó, gente, eu terminei aqui de fazer os pãozinhos de queijo. Aí eu coloquei um instantinho dentro do congelador pra eles ficarem durinhos. Pra mim colocar numa vasilha com tampa, né? Pra mim amanhã só colocar no forno pra assar. Pra eles ficarem durinhos e não ter o perigo de grudar, né? Quando eu colocar eles aqui na vasilha, não ter perigo deles grudar, né? Quando eu colocar aqui junto. Aí eles ficaram assim, gente, ó. Fica parecendo de aqueles que a gente comprou no mercantil mesmo, né? Então eu vou colocar aqui dentro. Pra quando for amanhã, né? Já tá só o filé pra gente passar e comer. Gente, a Yasmin dormiu. O Pedro tá ali com o pai dele deitado assistindo. Aí eu pedi um lanche agora, tô esperando chegar. Pedi um sanduíche e uma vitamina de manga. Aí tô esperando chegar. Então é isso. Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até o final. E deixa eu dizer, gente, eu fui olhar agora, a gente conseguiu bater os 900 inscritos. Gente, cada vez mais a gente tá mais próximo de 1k. E eu tô muito feliz. Pra quem tá chegando, pra quem é novo, fico muito agradecida. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá perdendo tempo. Então, obrigado por assistir, gente, os vídeos. Tem gente que quer assistir todos, não perde um. A Natália, de Curitiba, a Patrícia, né? Ai, gente, sou muito agradecida. Tem muita gente, assim, que são marca resistada aqui, hein? A Milene, tem um simples AP, a Luana, minha amiga, né? Não tem nem como não falar da Luana. Então, sou muito agradecida por cada uma de vocês, gente. Muito obrigada. A gente tá cada dia mais crescendo. Eu fico muito grata por isso. Então, gente, se inscreve se você não é inscrito. Deixa bastante like pra ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? E pra mais gente ver os vídeos e assistir. E aumentar as horas, gente. Porque essas benditas 4 mil horas, que é o difícil de conseguir. Então, agradeço a vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.